Fala Tricolada, fala meus queridos, tudo bem com vocês? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolou pedindo aquele like esperto, se inscreve no canal, compartilha e clica no sininho para receber as notificações, faça vídeos diários sempre falando de Fluminense Football Club o clube mais maravilhoso, mais lindo e gostoso desse sistema solar nossas orações deu certo, né? ficamos em orações, desde o jogo contra os padeiros, contra os pinóquios da colina jogo 4x2, meu Deus, que jogo escroto o Arias saiu machucado, com dores no tornozelo, o Cano também sentindo dores o problema do Cano não é grave, bem provável que vai estar em campo contra o Cruzeiro na quarta-feira mas nossa preocupação maior, nossas orações, os nossos jejum, estavam todos direcionados ao tornozelo tem até hashtag no Twitter, fica bem John Arias, um desespero total com esse jogo contra o Internacional quando o Fluminense cai um pouquinho o nível de futebol, a gente fica preocupado com a zaga perder um atacante tão importante como o Arias, é sinal realmente de muita tensão e ansiedade por parte da torcida Fluminense, mas felizmente abriram o envelope do exame, fizeram a imagem nesta segunda-feira, fizeram o exame e o resultado está aqui na mesa para vocês assistirem exame realizado por John Arias, nesta segunda-feira constataram uma entorce grau 1 menos mal, hein? melhor 1 do que 2 e 3, claro é uma entorce leve, tá rapaziada, recuperação normalmente leva cerca de uma semana mas irá depender, claro, da sequência do tratamento e da resposta do organismo do jogador quem sabe que o Arias é forte, é dedicado ao trabalho e logo logo estará preparado não vai jogar contra o Cruzeiro, mas eu acho que o jogo contra o Cruzeiro, aliás, o jogo contra o Inter Maracanã, pela Libertadores é no dia 27, então temos aí 7 dias, mais uns quebrados para o Arias estar em campo no jogo contra o Internacional no Maracanã boa recuperação, se recupere logo e bem para estar em campo contra o Internacional ótima notícia, não merece um like? então deixa o like aí, entorce leve no pezinho do John Arias, pezinho do cabeçudo então é isso aí rapaziada, boa notícia, né? agora vamos falar de Fluminense e Cruzeiro? é, saiu a parcial dos ingressos, Fluminense e Cruzeiro tem mais de 26 mil tricolores fanáticos que compraram ingressos para assistir esse jogo às 21h30 nesta quarta-feira é, meu, quanto time da Raposo, time do Ronaldo Felômeno cheio de desfalque a equipe do Cruzeiro, o Fluminense está chegando junto, hein? mais de 26 mil ingressos já foram vendidos para o jogo entre Fluminense e Cruzeiro nesta quarta-feira pela 24ª rodada, mas perdeu para o Vasco, precisa se levantar o Eduardo Baus, que vai botar o time titular em campo não teremos o Poçante Arias, que está se recuperando para o jogo contra o Internacional tivemos uma boa notícia aí deve jogar o JK com o cano ali, também recuperado não é nada grave no tornozelo do cano, graças a Deus apenas uma ralação ali, um ralado no calcaiaque o árbitro Mequetreff, chamado Rafael Caos não marcou, ele não chama o Vá, ele toma a decisão errada ele é muquirana, o Fluminense tem azar contra esse cara meu Deus, que árbitro ruim, não viu a falta no cano o cano praticamente quase perdeu o calcaiaque e o camarada não viu a falta aí saiu o primeiro gol do Vasco o Peck deu uma cotovelada na cara do JK não foi expulso, depois fez dois gols uma vergonha, o Rafael Caos apitou nos jogos do Fluminense e o Mário ainda deixa esse Mequetreff apitar 26 mil ingressos vendidos para Fluminense Cruzeiro jogo de quarta-feira e o Manuel, hein nova audiência acontecerá na próxima sexta-feira perdeu a Libertadores um contra o Internacional não vai estar apto a final do Maracanã é jogo único não sei se vai dar tempo, não sei se esse jogamento fica se arrastando a Comebol marcou uma nova audiência para analisar o caso Manuel que está suspenso preventivamente por doping audiência preliminares foram adiadas duas vezes aí, arrebenta com o cara, né porque o pedido para ver a contraprova do doping não ficará pronta não ficaram prontas então acabou adiando, adia dali, adia de lá contra a prova muda de... o Manuel também mudou os advogados o Fluminense botou a sua turma de advogados à disposição do jogador o jogador não quis foi com a sua própria equipe contratada isso tudo demora vai enrolar o Manuel só no próximo ano esquece Manuel Brasileirão essa é a minha opinião Brasileirão e Libertadores pior que ele não pode nem treinar no CT Carlos Castilho então foi remarcado aí, tá nova audiência será realizada na próxima sexta-feira aí que é triste e o Isaac, hein o moleque é bom de bola tem que usar o Isaac tem que botar o Isaac para jogar tem que botar o Isaac em campo tem um monte de olheiro olhando aí olheiro olhando é ótimo tá ótimo o vídeo de hoje, hein todo mundo observando o menino Isaac olha que aí não joga joga um jogo ou outro ele tá no segundo tempo mas tá, sabe a rapaziada que tá interessada no Isaac? eles acompanham o moleque no Sub-20 no Sub-20 o Isaac destrói ele é terrível no Sub-20 ele, João Neto aquele Cauã, Elias é outro Arthur, Freitas o time Sub-20 é espetacular tá aí mentão na Copa do Brasil então o atacante Isaac tá sempre nos bancos no banco de reservas dos jogos do Fluminense o Fernando Diniz gosta do garoto mas tem que botar o garoto em campo, né Diniz? cria de Xerém, o jovem Isaac de 19 aninhos é um bebê já atraiu os olhares de clubes do futebol europeu o Feyenoord da Holanda está entre os interessados em contar com a promessa do Fluminense até o momento porém, o clube holandês, o Feyenoord realizou apenas uma sondagem pelo jogador e aí, como é que é? e aí, quer morar na Holanda? aqui é tudo liberado a informação foi dada pelo site IG IG Esporte na temporada passada o Isaac foi um dos destaques do Sub-20 e tá sendo, né nessa Copa do Brasil o fato que despertou a atenção do técnico Fernando Diniz que tá sendo utilizado ele jogou também na Taça Guanabara também muito bem na atual edição da Copa do Brasil Sub-20 o jovem marcou 4 gols e deu 2 assistências em 4 partidas na competição até o momento então o moleque tá fazendo o gol tá dando assistência no Sub-20 não precisa nem o Feyenoord ou outro clube interessado observar ele aqui ele nos profissionais porque ele praticamente não entra em campo mas sim no Sub-20 ele tá sendo observado por clubes europeus então vamos lá, cara o Fluminense não pode dar mole tem que utilizar o que tem de melhor desse garoto joga pelo... por exemplo o Ione Gonzalez tem entrado no segundo tempo nos jogos do Fluminense vocês acham? deixa aí nos comentários vocês acham que o Ione Gonzalez é melhor do que o Isaac? pô, você além de fazer uma vitrina espetacular com um ativo seu com um moleque da base você botar ele na vitrina entrando no jogo de Libertadores ou no Campeonato Brasileiro num clássico contra o Vasco a vantagem de você botar o moleque da base nesse tipo de jogo é enorme financeiramente em termos de vitrine de qualidade não digo nem de dinheiro eu digo de qualidade do que esse moleque tem a apresentar que é muito melhor do que o Ione Gonzalez não é porque o Ione joga porque o Ione... não é que foi contratado pedido do treinador do Fluminense aí tem que entrar em campo mas e o moleque da base? olha aí o Fai Norte tá de olho no garoto e vai aparecer mais gente porque ele tá arrebentando no sub-20 mas você arrebentar no sub-20 não lhe dá credencial pra jogar no profissional porra na minha época sub-20 é o juniores o camarada arrebentava nos juniores ele ia pro profissional Edinho outros Delay branco porra então os caralhos da base subia pro profissional irmão pelo amor de Deus então vamos usar aí Ricardo Gomes nem tanto branco né branco veio do sul mas Ricardo Gomes Edinho Delay vamos jogar isso aí é dos juniores dos aspirantes e iam lá pro profissional mas aí mas traz o Ione Gonzalez está aí o Ione Gonzalez apresentando bulupas quando entra em campo deixa o like se inscreva no canal compartilha tamo junto até o próximo vídeo